Música Nesse momento vamos refletir um pouco sobre a perspectiva do positivismo, do liberalismo e da formação do Estado laico no Brasil. Como isso influenciou no processo educativo. Então, percebemos, temos que perceber, melhor dizendo, que é extremamente importante compreender que a partir do momento em que os jesuítas foram expulsos, o Brasil começou a adotar uma política que vinculava-se às ideias do iluminismo e também das perspectivas liberais. Então, houve uma entrada no Brasil de teorias da ideia de pensar o mundo liberal e isso se tornou extremamente importante no processo educativo. Também foi extremamente importante nesse momento, aí é mais ou menos o final do século XIX, houve um fortalecimento e um crescimento muito grande das ideias do positivismo, alimentados numa ideia de uma crença de que a gente poderia ter um conhecimento científico, objetivo, neutro e que isso também vai ser muito forte no processo educativo, pensando que talvez a gente chegasse a, tivesse construído um processo histórico em que já seria possível, inclusive, eliminar a própria filosofia, eliminar a teologia, eliminar o mito e aí nós estaríamos num estágio positivo da sociedade. Então, o positivismo teve uma marca muito forte, inclusive vocês vão perceber na ideia, inclusive da nossa bandeira nacional, que é uma das atividades que estão lá propostas na nossa unidade. E aí o que torna-se ainda fundamental a gente analisar nessa unidade é a formação do Estado Laico. O Estado Laico vai ser formado a partir da formação da República, em que esse contrato que era um contrato entre a Igreja e o Estado português, ainda no período colonial, é rompido e nós não temos mais, então, uma religião oficial do Estado. Passamos a ter, então, uma concepção de que o Estado se torna laico, ou seja, o Estado não tem mais como função ter uma religião. A religião passa a ser algo do campo propriamente religioso e o Estado passa, inclusive, a dar a possibilidade de que várias religiões ocupem esse espaço. Então, isso é extremamente importante pensar a educação, porque no contexto da República isso gerará no Brasil a possibilidade de um início de uma diversidade em termos religiosos e em termos, inclusive, de ideias, com a perspectiva de entrada de teorias e das explicações de mundo do literalismo, de algumas religiões vindas dos Estados Unidos, isso também vai interferir no processo educacional. E aí, então, se torna importante a gente perceber em que medida essas teorias liberais, essas teorias que também estavam ancoradas nas perspectivas positivistas, se relacionaram com o processo educativo, dando construção a tendências, a perspectivas liberais, inclusive, que serão extremamente importantes na nossa prática educacional. Então, fica aí a dica, vão ao estudo, busquem, pesquisem, aprofundem essa temática. Na próxima unidade, nós começaremos a trabalhar com a perspectiva da escola nova. E aí, então, se torna a gente ver com a perspectiva da escola nova.